Oração de Cosme e Damião São Cosme e Damião, que por amor a Deus e ao próximo, vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes. Abençoai os médicos e farmacêuticos, medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra a superstição e todas as práticas do mal. Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração. Que a vossa proteção conserve meu coração simples e sincero, para que sirvam sempre, para mim, as palavras de Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Salve São Cosme e Damião. Salve as beijadas. Axé. Salve as beijadas. 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 Obrigado.